E é hoje um verdadeiro conto de fadas. A jovem mulher, que vamos conhecer em seguida, tem 28 anos e nasceu em Guimarães. Em criança cantava para as bonecas. Agora está nos mais famosos palcos de Londres a conquistar o público e a crítica de uma forma avassaladora. Não, nunca é nada fácil. Sempre tive que lutar muito pelo que quis. Sou uma pessoa igual a todas as outras, que arriscou. Felizmente a crítica foi ótima. A voz que conquistou o Reino Unido, a candidata a melhor atriz na categoria de teatro musical. Sofia Escobar, a mesma que em Portugal cantava em igrejas para ganhar a vida. E palcos nacionais só pisou os amadores. E sem tristeza, não vou mentir, não vou dizer que não. O facto de eu ter passado uma vida inteira em Portugal e só agora é que eu estou a conseguir, enfim, reconhecimento porque vim para cá e porque aqui, contra tudo e todos, um pouco, não é? Num país que me é estranho, numa língua que me é estranha, consegui. E agora Portugal valoriza. Mas pronto, eu não guardo nenhum tipo de ressentimento em relação a isso. Há três anos, Sofia candidatou-se a uma escola de música em Londres. A voz valeu-lhe a isenção de propinas. Antes temos que ir até roubar, depois não vamos para o momento. Mas para viver em Londres e seguir o sonho, os pais tiveram que fazer um empréstimo e hipotecar a casa. Por sair aqui. Mas foi um risco muito grande que me trouxe muitas noites sem dormir durante aqueles primeiros dois anos em que eu estive cá a estudar. Nesses dois anos, as libras mal chegavam. Nunca me vou esquecer de que um dia eu tinha que comprar dinheiro para ir ao café. Para fazer um espresso. Nesses dois anos, depois das aulas, Sofia servia à mesa no restaurante. Eu preciso levar as casas lá. Não é por aí. Eu nunca tive medo de trabalhar e de tentar evoluir. E se isso implica sacrifícios, eu estou disposta a fazê-los. Num dia a dia de escola trabalho, mas sempre com o sonho de entrar num musical da West End. Eu estava a ganhar cinturas à hora no restaurante. Tivei trabalhar um mês para poder ir ver um musical. E a primeira vez que vê um musical é quando pisa o ponco. Numa rara audição pública, a menina de Guimarães é escolhida para fazer de Cristina, no fantasma da ópera. Foi das experiências mais fantásticas da minha vida e, sem dúvida, a catapulta da minha carreira. E em poucos meses, Sofia dá tantas minhas vistas que a produção do West Side Story veio chocá-la para ser Maria, a protagonista. Eu gosto muito do papel, o musical é lindíssimo. Sabendo que estava lá o Times, o Guardian, enfim, o Sunday Express e todos esses críticos musicais em Londres, o peso da responsabilidade era muito. Eu já vi críticas ao meu respeito dizendo que era muito melhor do que a Napa. O que, enfim, para mim é uma honra muito grande porque ela é uma, eu acho que ela foi uma excelente Maria. De maneira que elogios desses fazem-me sempre sorrir imenso e fazem com que tudo valha a pena. E foram estes críticos que escolheram Sofia e outras cinco figuras consagradas para o título de melhor atriz em musicais. A votação online decorre até ao final do mês, mas Sofia diz que já venceu, só por estar nomeada. Continua tudo a ser um conto de fadas, continua tudo a ser um sonho, cada vez que vou para o palco continua a ser a mesma adrenalina, a mesma emoção e o mesmo prazer de poder estar a fazer algo de que eu gosto tanto. Em Cardiff, no país de Galos, o cenário está a ser montado. O musical está a comemorar os 50 anos e anda em diversão. Quando passa, as salas ficam esgotadas. Estou lá em cima na varanda com o Tony, que sobe por uma escada. Aquela escada ali desce, eu sobe. É um sotaque ligeiramente, bem, é um sotaque porturriquenho que eu tive que trabalhar. Como? Eu posso dar uma fala. Por favor, Anitta, make the neck lower. One inch, how much can one little inch do? Hi, there's none of my dresses here. Estão ali, estão ali ao fundo. Yeah. I've missed them. Isto é um vestido iniciado, falta aqui uma, um cinto vermelho que ela tem aqui. Mais um. E hoje toda a cena final. São vestidos simples, mais uma vez o espetáculo vivo dos atores. Foi numa aula de capoeira que Gavin reparou em Sofia e julgando a brasileira, soltou o primeiro charme. Oi, gatinha, tudo bem, contigo. E ela amou. E depois... E nós continuamos nos conhecendo nos outros no pod, depois. Gavin, com 22 anos, nasceu no Japão e bem pequeno veio para Londres. Há dois anos e meio que vive com Sofia. Família está nos projetos, de certeza. Quanto? Antes não, para já. Ah, gostava de ter dois ou três. Ele está sem rir. Os tempos livres de Sofia vão todos para o namorado. e para os poucos amigos que vivem em Londres. Eu tenho um cartaz para vos mostrar. Ui, estou assinada. Pois está, está assinado pelo elenco todo americano. Quando saio do elenco inglês, tenho que arranjar um igual com as pessoas. Todos estudam artes, todos vêm da terra onde Sofia nasceu e para onde foge, sempre que pode. Sempre uma alegria enorme a voltar às raízes, voltar à minha infância, um pouco voltada a ser eu mesma, sem todas as responsabilidades que tenho. Fui aqui que cantou pela primeira vez para um público. Tinha 15 anos e era à festa de escoteiros da freguesia. Eu estava muito nervosa. Eu amo especialmente a cara dos meus pais. Mas ela canta. Porque eu era muito tímida. Eu cantava sempre sozinha, para as bonecas. Eu sempre sonhei muito alto. Mas nunca pensei que, de facto, as coisas acontecessem assim. Se me tivessem dito há dois ou três anos atrás, que isto me estaria a acontecer agora. Eu não acredito. Eu queria rir. Paulo, eu conheci aqui na Academia de Música de Marais. Ela é piada para mim. Aos 28 anos, no berço do país e da atriz, com os amigos de sempre e a irmã, que é a melhor amiga. Eu levo a cantar nos palcos para as, mas. Quando arranja o meu... Arranja? Arranja-o já. Sofia, ainda sonha gravar um CD e cantar em Portugal. Público, já tem. A place for us A place for us A place for us The most beautiful sound I ever heard Maria 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 Obrigada.